Música 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 Estamos chegando ao povo Pedra gigante Aqui no município de São Luís Gonzaga E a equipe do Alto Alegre Notícias Consegue Do topo da pedra Aqui na região Entre Alto Alegre e São Luís Gonzaga Povoado Monte Alegre Município de São Luís Gonzaga Música Música Deus nos abençoe Música Música Registrando A nossa chegada Ao topo Belíssimas imagens Como podemos ver E a pedra Que é tão falada Por alguns jovens Em Alto Alegre Que já visitaram este local A população está conhecendo Através Da equipe do Alto Alegre Notícias Música Música Cinegrafista Registrando então A nossa chegada Ao topo Dessa pedra gigante E vamos mostrar pra você agora Essa belíssima imagem aqui Vale a pena E não é fácil Chegar ao topo Deus nos abençoe Então Chegamos Ao topo Dessa gigantesca pedra No interior Do estado Do Maranhão É uma pedra gigante Esta pedra Já tem fama Em toda a região E muitas pessoas Passam por aqui Pra tirar fotos Fazer A sua imagem E registrar O momento A qual Atingem o topo Ali está Landson Gabriel Sentadinho ali E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.